Estão assim meio picados já da formiga, mas ainda dá para aproveitar, as maçãs eu vou colocar aqui na frutueira Estou cansada que eu vim a correr Vou colocar das duas cores, temos aqui então o conjunto, o topzinho E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Bom dia, bem-vindos para mais um vídeo. Eu já começo aqui na minha cozinha, já fiz uma colheita, estou a fazer aqui mais molho de tomate, assim por alto já faz 45 kg de tomate que eu estou a transformar em molho. Por isso o molho de tomate já está garantido para o próximo ano. Que maravilha! Aqui tenho uma cesta de pimentos que eu vou fazer em conserva. Olhem o tamanho destes pimentos. E aqui tenho uma cesta de fruta. Está muito vento hoje, esta noite, fez muito vento e muita fruta caiu. A maior parte dela, tirando aqui as uvas, é do chão. Que a gente aproveita a fruta do chão. Sim senhora! Porque é que não vai aproveitar? Isto aqui são uvas, estas aqui são moscatel, estas também são moscatel, estas aqui são uvas sem grainha, e então esta cesta aqui tem maçás e pêssegos. tudo do chão. Tenho aqui várias qualidades de maçá, algumas tem já picadas das formigas, como esta aqui, mas ainda dá para aproveitar a maçá quase toda. E também tenho pêssegos, tudo do chão. Também já tenho aqui umas picadas dos pássaros e das formigas, mas eu ainda vou aproveitá-los. Eu vou lavar isto tudo e vou colocar ali na fruteira alguns e outros vou guardar no frigorífico. Também acabei de arrumar os figos, alguns figos que eu já soquei. Este vídeo vai sair no outro canal, a vida rural, a terra, porque eu neste já tenho. Como é que eu tenho os figos. Mas se quiserem ver lá, eu deixo no primeiro comentário o link. E não se esqueçam que aqueles vídeos têm legendas. Este ano estamos a ter um grande prejuízo com as uvas. E sabem o que é? O jabaliz. O jabaliz e a raposa. Estamos a comer as uvas. Já tem acontecido aos outros anos, mas naqueles campos mais longe. Agora, aqui na vinha, ao pé de casa, é a primeira vez que o jabaliz está a vir às uvas. O que acontece é que ele mastiga e destrói. Ele mastiga as uvas todas, puxa os cachos, estraga as vidas. Enfim. Mas o que é que uma pessoa vai fazer? E eles também vivem aqui. Temos que conviver. Olhem, olhem que rica taça. Duvas. Agora vou colocar aqui pêssegos. Nós comemos pêssego, eu faço sumo, faço doce, faço sobremesas. Estão assim meio picados já da formiga, mas ainda dá para aproveitar. Olhem que riqueza. Que riqueza. Tamanho. Tamanho de pêssego. É muita benção. As maçãs eu vou colocar aqui na frutueira. Com estes assim mais estragadas ou com estas assim, eu vou fazer um xarope. Até podemos chamar de mel. Mel de maçã. Mas isto vai ficar também para outro vídeo. E depois não sei se faço neste ou no outro canal. É por isso que vocês tem que acompanhar os dois. Porque saem coisas diferentes. Já está aqui o molho de tomate. Depois vou colocar em frascos, eu acho este. E está a passar aqui por cima. No helicóptero. O que é que se passa? Incendio? Meu Deus, outra vez. É aqui perto de casa. Com este vento. Quem é que consegue? Estou cansada que eu vim a correr. Já é quase noite. O incêndio já está resolvido, graças a Deus. Chegaram logo os bombeiros e o helicóptero. Já está aqui o molho de tomate. Eu coloquei nos frascos que tinha disponíveis. Vai ficar aqui a ferver 10 minutos. Depois retiro, posso guardar. Perdi muito tempo num incêndio. Já estou aqui atrasada. Vou ver se ainda dá tempo. Para fazer aqui a conserva dos pimentos. Pronto, esparti os todos assim. Em tirinhas. Depois fico pronto para ir para a salada. Dá para comer assim. Dá para colocar em algum prato. Agora vou colocar dentro dos frascos. Agora vou encher os frascos. Aqui com o pimento. Vou colocar das duas cores. Deu estes aqui. Eu já coloquei água. Água da torneira. Porque a minha água é pura. Não tem cloro. Então coloquei até aqui. Vou deixar dois dedinhos. E vou preencher com vinagre. E agora uma colherzinha de sal. E uma colherzinha de açúcar. Isto são os conservantes. Foram açúcar. E depois vai a ferver. Entre 10 a 15 minutos. E dura o ano inteiro. Assim tem o pimento. Todo ano. E agora vai a ferver. Certo. 1,5 de mago. Certo. 1,5 de mago. 1,5 de mago. 1,5 de mago. 2,5 de mago. Certo. 2,5 de mago. 2,5 de mago. Bem, ontem não consegui gravar mais nada, não consegui terminar o vídeo, é aquela confusão por causa do incêndio, mas tudo acabou em bem porque os bombeiros e o helicóptero chegaram rápido e rapidamente controlaram o incêndio, pelo menos por agora. Mas enquanto for calor e principalmente se houver vento, a gente fica apreensiva, porque com o vento é muito difícil controlar o incêndio. Nós não temos receio pelos nossos terrenos, porque os nossos terrenos estão limpos, mas à volta dos nossos terrenos, os outros terrenos não estão limpos e tem algumas casas aqui à volta dos vizinhos e uma pessoa fica sempre apreensiva. Mas, felizmente, não aconteceu nada, tudo terminou em bem. Então, agora, para terminar o vídeo, que fica assim um pouco, uma pessoa fica desorientada com estas coisas, eu vou-vos mostrar umas comprinhas que eu fiz há dias, umas comprinhas muito em conta. Eu já disse muitas vezes que eu tenho muita roupa e eu só compro mesmo quando preciso ou então quando vejo assim alguma coisa muito em conta e que eu gosto muito. A primeira peça são umas calças que eu tenho vestidas neste momento, eu já vos vou mostrar. Todas estas peças eu comprei a metade do preço, por isso estava muito em conta. Eu sempre gostei de coisas confortáveis, mas agora, com o passar dos anos, com a idade, eu já vou fazer 47 anos, eu cada vez mais gosto de coisas confortáveis. E então, tudo o que eu tenho aqui são coisas confortáveis, vocês já vão ver. Eu vou-vos mostrar, eu vou começar por estas calças que eu tenho vestidas, porque depois eu vou tirar para experimentar as outras coisas. Então, a primeira peça são estas calças super soltas e confortáveis, levezinhas, fresquinhas para o verão. Elas têm estas duas cores. Eu preferia que elas fossem de uma cor só, mas não tinha. Tem bolsos, como eu gosto. Aqui é elástico. Tem aqui um cintozinho, para apertar se for preciso. Oh, soltinhas. Gostei muito. Fica bem assim com coisa comprida, ou não. Depois, cada um usa como gosta. Então, estas são as primeiras calças. Eu vou já mostrar as outras que eu vou esti-las para vocês verem. Tenho aqui outras calças em pezinho. Elas trazem um cinto. Estas são muito bem feitas, muito bem acabadas. Também tem bolsos, ó. Elas parecem assim, quase linho. Não é linho, mas imita bem o linho. São larguinhas, como eu gosto. O preço destas calças aqui foi 6,50 euros. Estas foram um pouquinho mais. Eu acho que foi 7,50 euros ou 8, mas veste super bem. Eu trouxe estas calças. Este topzinho, também beige. Assim com esta malha canelada, que eu já vou estire. E também tenho aqui, assim, uma terceira peça. Isto é só mesmo uma terceira peça. Isto é tipo um crochê. Ó. Mas, isto não protege do frio. É só mesmo uma terceira peça. Eu vou vestir. Temos aqui, então, um conjunto. O topzinho. Com uma terceira peça. Assim, um casaquinho. Mas, há um aconchego. E, então, a calça que veste super bem. Ó. Larguinha. Super confortável. Elegante. Ó. Este conjunto, assim, eu acho que fica super bem. Isto também foi super barato. Eu acho que não custou cinco euros. Isto também não. Agora. Tenho aqui um blazer. Também muito bem feitinho. Este blazer era o último. Ó. Mas também é um tecido muito confortável. Bem acabado. É este modelo, assim. Também fica bem com estas calças. Se eu quiser usar. Com este top. Ó. Aqui com o cinto. Fica bem com umas calças de ganga. Cortei muito. E este blazer custou 11 euros. Estão a ver? Como vale a pena. Às vezes a gente esperar pelos saltos. Encontramos coisas vidas. Agora. Tenho aqui também. Tenho aqui uns calções. Eu escolhi este tom. Laranja. Também parece lindo. São bem soltinhos. E bem acabados também. Tenho aqui estes botõezinhos. Muitos giros. E estes calções. Foram 5,5 euros. Ou 6 euros. Eu compro tudo aqui em Amarante. Quando eu mostro alguma comprinha. Sempre perguntam. Onde é que eu compro? Eu compro tudo aqui em Amarante. Tudo. Eu tenho aqui tudo. Eu não perco tempo em viagens. Em shoppings. Não perco tempo. Eu compro tudo aqui em Amarante. Então. Estes calções. E tenho aqui este conjunto. Este conjunto foi o mais caro. E mesmo assim. Custou 15,5 euros. É as calças. É nesta malha. Assim também canelada. Mas fininha e fresca. Tem as calças. Super confortáveis. Eu já vou vestir. E esta blusinha por cima. Assim largueirona. Eu vou vestir. Tenho aqui o conjunto. Tenho aqui o conjunto então. Super soltinho. Fresquinho. Calça e blusinha. Posso meter assim uma ponta para dentro. Para ficar mais elegante. Diferente. Veste super bem. Giro. Moderno. Então é isso. Só nos prometem estes calções. Mas também são super confortáveis. Também. Para usarem. Em alguma viagem. Férias. E isto também posso usar com isto. E com outro top. Aqui é que não. Este não. Mas posso usar com aquelas calças verde. E também fica bem com calças canga. Também fica muito bem. Foram estas as minhas comprinhas. Foi por acaso. Eu entrei na loja. À procura de outra coisa. E depois vi estas peças. A metade do preço. Então eu. Hoje vou aproveitar. Eu gosto muito desta cor. Tenho muita roupa desta cor. Eu praticamente gosto. De todas as cores. Exceto de uma. O azul marinho. É a cor que menos gosto. Eu adorei as minhas comprinhas. Mas eu sou suspeita. Adorei este conjunto. E estas calças. Acho que foi um super achado. São mesmo bonitas. Portanto agora. Já não compro nada. De verão. Tão cedo. Tão cedo. Tão cedo. Tão... Tão cedo. Tão cedo. Tão cedo. E agora termino o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por acompanharem, porque vocês fazem parte do meu dia a dia. Muita saúde para todos nós e até ao próximo vídeo. Tchau!